O modelo hidrológico do G's Water é um clone do modelo hidrológico do HEPA Swim. Aqui vemos, por exemplo, a subcatchment e todos os dados associados a essa subcatchment. Node ID, subcatchment ID, área, largura média, declividade, etc. E também o modelo de infiltração que está dentro da tabela do banco de dados. Isto nos permite gerenciar através de um potente G's, que neste caso é o QG's. Mas não temos só subcatchment, também temos snowpacks, aquíferos e os pluviómetros. Aqui colocamos um pluviómetro onde temos uma chuva com um período de retorno de 5 anos a 5 minutos. Temos aqui este exemplo, desde a interface do G's Water, a chuva e vamos mudar a chuva para um período de 10 anos. Vamos salvar, refrescamos os dados e temos aqui a chuva criada de 10 anos. E podemos acessar a interface através do QG's e mudar essa chuva de 10 anos para uma chuva de 5 anos. Podemos aplicar diferentes chuvas e modelar a nossa rede de uma maneira muito simples.